Eu não posso deixar de registrar, não queria deixar de registrar, que estive nessa segunda-feira num momento importante para Salvador, que foi a assinatura de ordem de serviço para execução das obras de contenção de encostas na Travessa Voltes, lá no Rio Sena, no subúrbio. Digo, não posso deixar de registrar, senhor presidente, porque Salvador viveu nesse último período, de janeiro até agora, tem vivido um período de intensas chuvas, mas de chuvas mais intensificadas ainda, pelo menos de março, abril, maio, junho, onde nós tivemos que conviver com situações muito delicadas, com perdas de vida, e eu fui prefeita, sei do que isso representa, das dificuldades da nossa cidade, e puder participar de um evento onde um governador lança ordem de serviço para mais uma contenção de encosta no subúrbio ferroviário. Lá no Rio Sena, numa área extremamente necessitada, com a presença de diversos vereadores, e eu quero lembrar aqui meu querido amigo, que foi meu líder no governo, Arnando Lessa, o vereador Zé Trindade, o vereador Toninho, o vereador Gilmar Santiago, Tiago, Toninho Carolina, o deputado federal, que tantas vezes vem aqui falar conosco, defensor das Santas Casas da Saúde no Brasil, o deputado federal Antônio Brito, dois dos mais expressivos deputados estaduais que atuam na cidade do Salvador, o deputado Isidório, sargento Isidório, assim conhecido, por ter sido sargento da Polícia Militar e líder daquela categoria em um momento muito importante da vida da Polícia Militar na Bahia, e com um expressivo trabalho social de recuperação de dependentes químicos e também um expressivo trabalho social na sua igreja. A deputada estadual Maria Del Carmen, que não canso de dizer, uma das técnicas mais competentes da cidade de Salvador, como engenheira e técnica, uma das técnicas que mais conhecem Salvador por baixo da terra, em toda a sua estrutura de saneamento, mas também conhece por cima, porque a característica de Maria é realmente, sem nenhuma demagogia, de ser uma técnica e uma dirigente do município, como foi, e uma política profundamente vinculada aos problemas da cidade, e de poder estar presente nesse ato juntamente com o governador Rui Costa, o governador que tem chegado muito perto do acompanhamento dos problemas da cidade de Salvador, que se prepara para, em setembro agora, inaugurar o trecho do metrô de Salvador, que há 14 anos é motivo de luta do povo da nossa cidade e que já funciona em fase experimental, num trajeto menor, e que vai agora se estender até Pirajá, significando, sem dúvida nenhuma, a grande conquista da cidade de Salvador. Um governo que tem que dar continuidade a obras de mobilidade também importantes, como a duplicação, a abertura, a viabilização da 29 de março. Então, obras fundamentais para a mobilidade da cidade, mas que, para mim, as mais significativas e importantes são as obras de chegar junto para cuidar especialmente da manutenção da vida das pessoas nas áreas pobres de Salvador, como foi o lançamento desta obra lá no Rio Sena, de mais uma encosta, num valor mais ou menos de um milhão e meio de reais, e que são obras indispensáveis para que Salvador não volte a repetir essa tragédia que marca de forma tão profunda a vida do nosso povo no período das chuvas. Eu, como prefeita que fui e que não tive, que fiz muita encosta em Salvador, muitas encostas, fiz um plano de encosta ousado para a época em que fui prefeita, há 20 anos atrás, numa circunstância em que não tinha do governo do Estado nenhum tipo de apoio, e se não tivesse o apoio, seria complicado. Mas não tinha o apoio, tinha uma ação constante e permanente de impedir que nós pudéssemos realizar e viabilizar as obras na cidade. Portanto, eu fico feliz quando vou ao lançamento de uma obra, de um serviço desse, e sinto que o governador tem uma sensibilidade sincera pelos problemas do povo de Salvador. O governador que teve a experiência de também viver numa encosta na liberdade de morar em área de risco na nossa cidade, que foi vereador de Salvador, que começou a sua vida política como vereador, assim como eu, assim como também o vereador, ou melhor, o senador Walter Pinheiro, que começou no mesmo período em que eu fui prefeita, o senador Walter Pinheiro foi vereador. Então, para nós que iniciamos nossa vida política como vereadores de Salvador, é extremamente importante que nós possamos ter o governo do Estado chegando junto daqueles que mais precisam, das obras mais necessárias para garantir o mínimo de condição de vida para o povo da nossa cidade. O governo federal tem anunciado a disposição de contratar cerca de 5 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Salvador. É um outro esforço fundamental. Quando prefeita, ainda eu falo aqui, já disse aqui publicamente, o senador Serra era ministro de Planejamento e me ajudou muito para que eu pudesse dar garantias à população que havia sido desabrigada e eu pude construir 950 casas em Salvador para a população de desabrigados, que me foi garantida pela ação do ministro José Serra como ministro de Planejamento na Defesa Civil aqui no governo federal. Tive o apoio do governo federal, um apoio arrancado por deputados como o deputado Colbert Martins, que aqui está, Domingos Leoneli e diversos outros deputados que tinham e sempre tiveram compromisso com a luta democrática em nosso Estado, que não podiam permitir o massacre de Salvador e que tinham e têm e tiveram compromisso com a vida do nosso povo. Mas sei o quanto é difícil para a população que sofre nessas áreas de risco a manutenção da sua vida e da vida de suas famílias. Às vezes a gente fala assim de forma, tem que tirar a população das áreas de risco. Como se fosse fácil para uma pessoa que nasceu naquela localidade, que nasceu ali em Lobato ou na Capelinha de São Caetano ou descendo ali a Boa Vista de Caetano, que tem esse nome de Boa Vista, porque é uma descida maravilhosa sobre a Baía de Todos os Santos, é uma vista esplêndida, que nasceu ali, que se criou ali, que teve ali também como vizinho seus avós, seus tios, toda a sua família e que de repente, com a degradação da situação de ocupação das encostas da nossa cidade, se vê na condição de perder tudo o que tem e de ser transferido para um lugar que ela inicialmente não tem nenhuma identidade, não está perto do seu trabalho, não está perto dos seus amigos, não está perto da sua escola, do seu local de trabalho. Então, estas são algumas das dificuldades por que passa o povo na nossa cidade e eu estou muito feliz que o governador que hoje também já inaugura uma encosta nova da nossa cidade esteja se comprometendo em toda segunda-feira dar a ordem de serviço para uma nova encosta em Salvador. Nós sabemos que a Bahia não está esbaldando dinheiro, assim como não está nenhum outro Estado brasileiro, como não está o governo federal, nós estamos passando por dificuldades financeiras, econômicas, a economia do Brasil, a receita está caindo na Bahia, está caindo em São Paulo, está caindo em Brasília, está caindo em todos os Estados brasileiros, está caindo nacionalmente. Portanto, são enormes os desafios, mas governar é escolher prioridades. E quando o governador se compromete, como está se comprometendo em realizar um plano que já iniciou de investimento nas encostas de Salvador, ele reafirma o seu compromisso com aqueles que mais precisam na nossa cidade das áreas de moradia de risco e eu quero aqui, dessa tribuna, parabenizá-lo e dizer que ele conta comigo nesse esforço cada vez maior de chegar junto daqueles que precisam na cidade de Salvador. Tanto eu agradeço, presidente, a sua paciência, mas eu estava ali participando de uma negociação ali com o senador Capiberib, o deputado Cobé Martins, conversando sobre a situação da Universidade de Feira de Santana, mas não posso deixar de vir até aqui para registrar essa minha alegria de poder participar como pude nessa segunda-feira desse evento extremamente importante, evento onde eu tive a possibilidade de encontrar velhas lideranças de militância popular na cidade de Salvador, companheiros de muitos anos, não são de poucos anos não, porque eu já tenho um pouquinho de idade, não tanto, certamente mais do que o senhor, de idade física, mas que há muitos e muitos anos, desde muito jovem, ando nos bairros populares da nossa cidade, participo do movimento popular, encontrei companheiros de 30 anos de luta lá em Rio Sena e quero deixar para todos o meu abraço a Milton, a tantos companheiros que eu pude encontrar ali naquele momento. Então, um grande abraço, é sempre uma emoção poder encontrar essas pessoas que reconhecem, inclusive, o nosso trabalho, o trabalho desenvolvido por nós há mais de 20 anos na Prefeitura de Salvador. Muito obrigada.